Música Centro da cidade, Small Reef, Yardley Tamo junto galera, diretamente de Birmingham Procurando lugar pra gente descarregar Nove uns quebrados, oferecimento mijo de égua Obviamente com a lona chove né É, se não, que graça teria né Eu já vou fechar as duas faixas aqui já Que aí o neguinho ali atrás fica puto velho Olha lá ó É, você queria né Chegar e cortar bem aqui na minha frente né Mas eu não vou deixar Chegou chegando né Essa empresa aí, essa Romac Pelo que eu entendi ela Eu não sei se ela é grande ou não Mas ela ia pegar o transporte do Morse Porque o Aquela famosa grande lá que faliu também E a colina absorveu eles né Pegou eles, que era a Stoubar Eles quebraram Sei quantos milhões lá de dívida né Pra cá Mas parece que não gostaram muito do Da administração deles E essa Romac chegou chegando pra pegar né E aí Essa daqui Bedford, Birmingham Acho que Blackpool Caralho, tem que sair ali Ah não, mais adiante aqui O navegador tá mandando mais lá pra frente Vamos seguir o outro ali então Eu vi que tem umas casas ali É considerada as piores cidades aqui do Reino Unido Birmingham, Bedford Blackpool Tem uma lá embaixo lá também Onde a gente mora lá Que é Chatham Tá na lista também Das Das que não é boa A taxa de criminalidade aqui é muito alta É igual Algumas regiões de Londres E aí E aí E aí E aí E aí Menos de uma milha Cadê? O aeroporto tá bem aqui do lado Passa a minha volta do aeroporto Praticamente Fui rudeando ele Eu acho que vai ser daquelas arezinhas do céu Bem fuleira Identificidade assim Tô até vendo Olhando pelo Google Maps Sua empresa parece ser grande Mas... E aí 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 Lá embaixo à esquerda Lá no fundo dá uma réplica do Taj Mahal O que que é isso? É uma igreja? O que que é isso aí? Poco? Legal? Não sei o que lá... Nandi, Marayan, não sei o que lá das quantas... Negócio indiano, né? ... ... ... ... ... A direita, depois a esquerda. Bom, e agora? Será que pode entrar lá? Ou será que eles vão ter o portão aqui por fora aqui? Porque o outro aqui tá me mandando por fora. Inovation Drive. Vamos arriscar por fora aqui antes. Se não a gente vai lá em cima lá, dá uma olhada e volta aí, sei lá, e procura uma rotatória. Vamos confiar no Google Maps. Tá me indicando que é aqui dentro. Só que ele tá mandando eu ir por fora aqui. Amazon... Aquela aqui, ó. Batemos de frente. Decora, ou decora, ou sei lá o que é. Eu vou chegar chegando... Metendo pra dentro. A empresa é essa. Do lado da Amazon. Tem uma barreirinha. Por de trás. Muito bom. Por de trás não tem nada, né? A Decora Delivery está escrito aqui, ó. Então... Agora, vou gravir a frente. Tchau, ó. E quinoa de trás... De nada. Bom dia. 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 Decora sites open at 9am, please ring intercom at opening times, ok? Goods in, use intercom. Pacho grande, muito provavelmente vai ter porta e a gente não vai precisar abrir a lona. Uh, delícia! Da onde que vem essa bosta aqui que eu tive que abrir aqui o envelope aqui para pegar o papel dentro. Outro papel dentro, né? Da Alemanha. Vamos lá tocar? Vou pegar aqui que eu tenho a referência. Bom, o bom da lona é isso aqui, velho, ó. Cheguei ali, empresa grandona, não é essa daqui não, ali atrás ali. Negócio grandão, bonitinho, com 5, 6 portas vazinhas. O cara olha e fala assim, põe ele no meio do pátio ali e pode abrir a lona. Eu falei assim, não, velho. Aí não. Aí eu não dou conta, não. Choveu pra porra. Isso aqui dá para limpar aqui também, deixa eu limpar isso aqui, senão eu não vejo nada lá atrás. Choveu, choveu, choveu. Agora tá aí, tá tudo molhado aí. Até tirei a blusa tudo aqui, coloquei tudo aqui porque molhou tudo, cara. Quando eu travei a última catraquinha, a última, fechando a lona, parou de chover. Aí é a hora que você fala, pode? Ô produção, isso aí pode? Aqui. Tá piscando, tá gravando, né? Que foda, velho. Eu vim por onde? Eu vim por aqui, né? Acho que eu vim por aqui. É, tinha aquele avião ali. Aí eu tive que virar à direita. É aqui mesmo. Caralho, molhei pra caralho. Eu cheguei e tava... De boa. Mais ou menos, né? Tava naquela chuvinha de manhã bobo. Toquei, entrei e tava lá. Que monte de porta vazia. Falei assim, ô... Delícia! Que beleza! Só abri as portas lá atrás e ó... Pau! Ele olha pra mim e fala... Vai lá pro meio do pacho e abre tudo. Eu até tinha brincado com ele. Falei assim, é... Eu não sei o que que tá aí dentro, né, cara? Tipo assim, se chover pode estragar, né? Mas senão não tem problema, não. Fela da mãe. Esse negócio é indiano aí mesmo. Olha que legal, ó. Ó. Xerlaxi Narian Mandar. Hum... Tem um bigodudo lá na frente. Legal. Liguei lá na Vodafone lá... Porque o telefone meu... Esse que eu uso... A caixinha aqui pra internet lá parou de funcionar. Caraca, velho! Vai, vai embora, dona! Porra! Vamos, tia! Vamos! Tô com pressa! Dá pra você passar, dona? Ah! Ela parou de funcionar a internet, né? E... Aí eu liguei lá na Vodafone pra saber o que que tava acontecendo, né? Porque o dinheiro eles tava pegando do mesmo jeito, né? Só que a internet tava funcionando e o número parou de funcionar, né? Aí eu passei o número pro celular aqui pra ver o que que era e não tava funcionando. Aí liguei lá pra saber... Eles falaram que... Usaram meu número... Tipo assim, hackearam o número, né? Pra abrir uma conta fantasma, não sei aonde. Ficou quase meia hora no telefone com eles daqui. Aí pediram um monte de informação e tudo. É... E o número tipo que entrou num sistema tipo de fraude lá, não sei o que. Caraca! Hall Green... Jardley... Tatchford... Vai vir aqui à esquerda. Vai vir aqui à esquerda. Vai ter que parar pra abastecer também. Ou seja, hackearam meu número. E eu nem uso ele pra fazer ligação nem nada, porque só fica ali dentro da caixinha, né? T konar 쪽... 5,8,8,n Curtiu já sabe Aquele like pra fortalecer a amizade Beijo na boa da camada e até a próxima Fumó